O Portal Baralho Me livra da mesa e nesta trocada não quer esperteza Com este parceiro eu tenho certeza E não deixa fama nessa redondeza Porque na trocada eu tenho firmeza E falo sem medo com toda franqueza Na mesa de truque não tenho tristeza Pra fazer o maço eu tenho destreza No trans ao baralho, um cabra ligeiro Pego sete copas, dou pro meu parceiro Se eu jogo no pé, eu sou verdadeiro Sortar o espadinha pro meu companheiro Ele foi trocar, trocar o primeiro Os adversários ficaram parceiro Eu batia o zap e fiz meu zoeiro E dei nove tempos pro meu companheiro Se trocar em falso comigo é bobagem Porque é nessa hora que eu levo vantagem Porque eu grito seis com muita coragem E com as minhas cartas eu faço barragem Tô jogo de truque, eu sou respeitado E nunca me lembro de ter apanhado E o adversário que fica empesado Porque jogo e ganho e saio forgado Eu sou conhecido e sou procurado Pra quebrar os bambas que são enjeitados Jogo na certeza, não tô conferrado Eu nunca fiquei no truque amarrado O meu companheiro nem fica dobrado E vou dando casa bem embaralhado Eu não tenho medo Eu não tenho medo No jogo carteado Vou de bolso limpo e bordo recheado Eu não tenho medo Eu não tenho medo Legenda por Sônia Ruberti